Só uma coisa me testemunha O tempo de amor que eu amo bem A jura secreta que não fiz A briga de amor que eu não casei Nada do que posso me alucina Tanto quanto o que não fiz Nada do que quero me suprir E o bom não saber ainda não quis Só uma palavra me devora Aquela que meu coração Só o que me cega O que me faz infeliz É o brilho do olhar que eu não sofri Só uma palavra me devora Aquela que meu coração não me diz O que me segue O que me faz infeliz É o brilho do olhar que eu não sofri E o brilho do olhar que eu nãoisto É o brilho do olhar que eu não sei Que saudade de mim vai ressuscitar Nas associações vividas, para fazer partidas Vai se revelar Coragem que vem, vem para a vida Deve se guardar Sem querer brilhar Volte a abraçar Volte a encontrar Quando a gente vem, vem para a vida Deve se guardar Sem querer brilhar Volte a abraçar Volte a encontrar Vem para a vida Vem para a vida Vem para a vida Vem para a vida Só o que me cega O que me faz infeliz É o brilho do olhar que eu não sofri Vem para a vida 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 Vem para a vida